BEM VINDOS A STIFFERFLIX 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 BEM VINDOS A STIFFERLIX BEM VINDOS A STIFFERCITAR E eu juro pela revista Vogue que tudo vai dar certo. Eu não juraria, não, se eu não tivesse certeza. Drauzio, eu não sabia que você estava aí. Eu vi o fecho um sinal no céu e vim resgatar a linda. Hum, ok. É a segunda vez que faço uma piada hoje e não acham graça. É a segunda vez que eu não entendo sua piada. É hora de ir. Com licença, eu vou ao banheiro. Tá. Esta porta... Hum, uma porta vermelha aqui, dramático. Sim, é bem perturbador. Não me atrevi a entrar, Miguel disse que ninguém ia entrar há anos. Mas quando eu encontrei inconsciente, a porta estava aberta. Não me diga o contrário, nesse mato tem coelho. É hora de desendar esse mistério. É isso aí, pô. Qual foi? Obrigado por ter vindo, mas pode esperar lá fora se quiser. Sei que é uma situação estressante pra você. Não, ficaria ao seu lado. Paul tem que saber que você tem um marido que te cuida e te protege. Tá bom, né? Com licença, vieram ver o Paul Foster? Sim. Não será possível, ele está livre. Opa, o Paul Foster é o da cadeia, mano. Será que foi a base de fiança? Que decepção. O mistério aqui é quem escolheu um papel de parede tão horrível. Ou... Um livro. Um momento. Talvez tenha me desapontado antes do tempo. Um livro. Com a capa amarela. É, pelo menos não está escrito Death Note, né, mano? Caraca, mano. Eu queria muito abrir esse diário, só que eu não tenho diamantes pra isso. Que triste, cara. Não ter diamantes nesse jogo. Meu Deus do céu. Seria melhor deixar isso onde estava. Vamos respeitar os mistérios do quarto. Eita, abrir a porta. Ok, esse lugar já me deu arrepios. Não abre. Não abre, meu Deus. Ele está falando outra língua já. Olá. Oi, ajuda. Não posso sair. Era só que faltava o mistério do desaparecimento de Dráuzio. Ó, foi, Dráuzio. Bom, episódio 18. Uma nova vida. E o Dráuzio ainda está preso naquele quarto. Nada aconteceu. Foi apenas um vento. Um vento fantasmagórico. Fantasma. Se tivermos que passar a eternidade juntos, vamos quebrar o gelo. Sou o Dráuzio. Serei seu novo melhor amigo. Meu Deus, mano. Se você prometer não me mostrar seu miolo. O que eu estou dizendo? Não tem ninguém aqui. O que é esse barulho? O que faz aqui? Este definitivamente não é o banheiro. Paul Forster foi liberado sob fiança. Lá está seu herói arrependido. Saiu da prisão e não te disse uma palavra. Na verdade, deixou um envelope, senhora. Não posso acreditar, cara. O que está acontecendo? O que diz? Paul me conseguiu uma vaga com o médico dentro de duas semanas. Como sabia que precisava adiantar a operação? É claro que ele ficou sabendo de tudo de alguma forma. Como um maldito anjo da guarda. Pois é. Você tem que colocar um mapa na entrada dessa casa, Miguel. Hum. Não se preocupe, droga. As pessoas se perdem nessa casa o tempo todo. Juro que não toquei em nada. Minhas mãos ficavam sempre perto do meu corpo. Imagino. Parece que você é um homem que sabe ser discreto. Eu sou confindente das estrelas, então. É por isso que acho que vai entender o que eu quero dizer. Linda está no meio de um processo de mudança importante. Ganhar o prêmio pode significar uma plataforma para outro nível. Festivais maiores. Hollywood até. É o que eu sempre quis para ela. Mas para isso, precisará de assessores de imagem que estejam à altura. Se quiser ajudar a Linda, seria melhor você dar seu lugar para outro. Mas... Eu sou o melhor amigo dela. Tem que saber se retirar quando um amigo precisa crescer. Caraca, mano. Que forte. Tudo bem por aqui? O que fazem no meio do corredor? Nada. Tenho que ir. A nota está me esperando. E quando os dados falam, você será a diferença, meu amor. Bravo. A ti me sai, pessoal. É assim que gosto de te ver, brilhando. Não sou a única que brilha hoje. Parece melhor do que nunca. Não exagere. Sou eu quem devo te elogiar. É que me chama a atenção. Não vejo você sorrir assim há tempos. Você tem um brilho nos olhos. Colocou maquiagem ou algo assim. Sem dúvida, me sinto livre. Então você não sente falta da jangada. É, sempre sentirei falta da jangada, pô. Eu nunca vou deixar de sentir falta da jangada. Será como o primeiro amor que está gravado na memória e no corpo. Tenho certeza de que não é um poeta? Sei que sou estranho, mas é o amor que sinto pelo meu projeto. Um dia vai parar de doer. E poderei aproveitar essas lembranças sem obstruir meu futuro. Vejo você confiante. Tenho certeza que vai conseguir. Eu não tenho não, mano. O Bruno não é um cara muito confiante, não. Falei com um amigo. Se gravarmos um single, passará na rádio. Abram alas, Freire. Marcam gol de placa. Primeiro trabalho. Vamos gravar e ver o que sai, né? Sim, senhor. Mas confesso que estou muito animado. Acredita nisso? Não sei como fez isso, mas sabia de tudo. É o mínimo que pode fazer, afinal. Está sim por causa dele. Não fique igual o Milton. Eu estou apenas sendo realista. Não preciso de realismo. Preciso de esperança, apoio. Preciso acreditar que vou andar de novo. Só queria vê-lo e agradecer-lhe pessoalmente. Liguei para o hotel onde estava antes, mas não voltou lá. É uma pessoa famosa. Não deve ser muito difícil de localizar. Paul sempre foi bom em fugas. Será que ela vai conseguir achar o Paul, cara? Que excelente notícia. Estou tão feliz por Cynthia. E Paul, uau. Você nunca sabe o que esperar dele. Felizmente, você não tem nada para esperar. Está livre dele. Sim. É, sim. De qualquer forma, vim parabenizá-la pela sua indicação. Marcia me contou quando for ver Rita. Ela sempre está de olho em você. Sabe que não me dou tão bem com o mundo do entretenimento. Obrigado. Aprecio muito. Como estão as coisas com o Marcia e Rita? Bem civilizadas até. Tenho saudades de viver com a Rita, mas é melhor assim. Você não deveria ficar sozinho em casa. Saia? Curta a vida. Sim, estive pensando nisso. Não quero ficar chorando pelo passado. Mas, sempre que tem uma chance, você quer ficar com a linda, nem safado. É por isso que baixei esse aplicativo de encontros. O cara baixou o Tinder, mano. Quero conhecer pessoas sem pretensões. Relaxar, me divertir. Então, ele baixou o Tinder mesmo. Aplicativo de encontros. Rodrigo, não te reconheço. Você fez muito bem. Nunca é tarde para tentar coisas novas, certo? Sempre procurou relacionamentos sérios. Um pouco de diversão em relacionamento... Relaxanam... Relaxanam... Relaxamento. Eu falei errado, meu Deus. A dicção agora me ferrou, mano. Irá servir para uma mudança. Obrigado, linda. Apreciei seu apoio. Mas e você? Eu? Terminou com um pôr e já está com o Miguel. Não acho que deveria ter feito uma pausa? Realmente não tive tempo para pensar muito nisso. As coisas aconteceram tão naturalmente. Me deixaram levar pelos meus sentimentos, como sempre. É o que eu sempre... Te fez tão apaixonante. O hotel está reservado. O que não sei é se devemos levar João ou deixá-lo com Drauzio. Não se preocupe, levamos ele. Não é isso. Por favor, não se ofenda, mas prefiro ir sozinha. De maneira nenhuma, não pode ir sozinha. Pensei em pedir ao Drauzio para vir comigo e o que você ficasse com o João. Você prefere ir com o Drauzio do que comigo? Não é isso. É para que o João possa ficar em casa. Para eu me concentrar na operação. Isso também é cuidar de mim. Tem certeza que não é por causa do Paul? O quê? Não, não tenho notícias dele. Nem acho que terei. Está bem, então. O que você quiser, minha vida. Posso ir trazer algo mais? Água, suco? Gostava de nozes? Eu tenho um cara de... Castor? Não é Castor. Não é o quê? Não sei. Estou bem, Luciana. Obrigada. O que for preciso para a grande estrela da jangada. Estive pensando e quero começar a agendar seus próximos shows. Acho que durante o processo, o recesso da peça, poderíamos encher dois estádios. O que você acha? Bom, eu faria se o Bruno voltar, né? Mas eu não tenho diamantes para o Bruno voltar, então eu não quero mais fazer show. A verdade é que acho que não vou mais fazer shows. A saída do Bruno me deixa muito desconfortável. Olha, mano. Deu na mesma, mano. Quase. Gastar 20 diamantes ou não. Ela falou quase a mesma coisa. Não se preocupe com isso. Jangada é muito mais que Bruno. É uma empresa e está no seu momento mais sólido. Podemos dar todo o apoio com uma estrela como você precisa. Bom, eu preciso de um iate, uma mansão, um carro, um boy muito lindo. Se você conseguir me arrumar, eu faço. Caraca, mano. Essa peça já encheu o saco já, mano. Tudo da hora essa peça aí, mano. Quase uma temporada inteira dessa peça, mano. Preciso falar algo muito importante com você. Por que você saiu daquele jeito no outro dia? Não sei se devo dizer. Talvez não seja nada. Não sei. Estou muito confuso. Se está trompa ocupada, é melhor me contar. Miguel tentou me pressionar para ficar longe de você. O quê? Você deve ter entendido mal. Não, linda. Ele foi bem direto. Ele não me parece uma boa pessoa. Tenha cuidado com ele, Miguel. Não é o que parece. É, amiga. Realmente. Mas, então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa volta. Fiquem conosco aqui a base de tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá.